Juntamos as mãos de senadores. O artigo 6º da Constituição diz, são direitos sociais, educação, saúde, segurança, alimentação, moradia, uma quantidade de direitos sociais. Apenas eu acrescentei, são direitos sociais, essenciais à busca da felicidade, educação, saúde, segurança, moradia. Só isso, só lembrar a população que esses direitos sociais, eles são essenciais à busca da felicidade. É muito difícil uma pessoa com fome conseguir buscar a felicidade. Uma pessoa sem moradia conseguir buscar a felicidade. Uma pessoa sem escola tem mais dificuldades de buscar a felicidade. Eu assinei com muito carinho. Sem de movimento, acho que esse movimento é realmente emocionante, pelo sentido positivo da busca do bem comum. Mas eu não nego, assinei principalmente porque a autoria era do Cristóvão. Eu me estico com o Cristóvão. A Constituição já diz, todo cidadão tem direito ao trabalho. E todo cidadão tem direito, como remuneração desse trabalho, necessário para viver ele, a mulher, os filhos, saúde, educação, transporte, lazer, moradia, educação. Mas realmente acrescentar essa palavra felicidade tem sentido.